Olha, a gente tá falando aqui de apagão, quinto dia de apagão no centro de São Paulo, também falta de energia no transporte público, virou um caos, está nesse momento um caos, mas tem um caso aqui de um homem que resolveu dar um jeito pra acender a luz. Ele deu um jeito, olha só o que ele faz para acender a luz de um poste na rua dele. Ele dá um chute, o poste tá com a luz apagada, o cara se aproxima, dá um chute, a luz acende. De acordo com o morador, o problema persiste há meses e a luz do equipamento só acende dessa forma. Ele vai lá, dá um chute, acende a luz. Isso aconteceu em Joinville, Santa Catarina. Olha lá, chutou, acendeu. E ele resolveu gravar pra comprovar. Tem que ter uma forcinha, né? Tem que ter uma forcinha pra acender a luz, né? Falta assim, você ia ter... Chamar ele pra vir dar uma forcinha aqui no centro de São Paulo, pra dar esse help pra gente. Haja chute, né? Haja chute. Haja chute no centro de São Paulo.